Fala pessoal, chegando para trazer mais um guia para vocês. Hoje vamos falar do campeonato Sergipano da Série A2 2023. Você vai saber aqui todos os clubes que vão jogar competição, estádios, regulamento, grupos, vagas de acesso, entre outras coisas. Se está chegando agora, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente traz os guias das principais competições de futebol do Brasil e do mundo. E o que eu peço com carinho para cada um de vocês é o like. Ele é muito importante e é através dele que a plataforma distribui o nosso conteúdo, que ela entende que vocês estão gostando do nosso trabalho. Agora, hora de deixar de conversa e falar do campeonato Sergipano da Série A2 2023. Solta a vinheta! Através de congresso técnico, a Federação Sergipano de Futebol definiu a fórmula de disputa e grupos da Série A2 do Campeonato Sergipano 2023. Ficou definido que a competição terá início no próximo dia 2 de setembro, com a presença de um total de 19 equipes. A Série A2 do Estadual de Sergipe será dividida em quatro fases. Na primeira fase, teremos uma fase de grupos, depois as quartas de finais, semifinais e a grande final do certame. Na primeira fase, as 19 equipes serão divididas em quatro grupos regionalizados. Três grupos terão cinco equipes e o último grupo terá apenas quatro agremiações. As equipes vão se enfrentar dentro da própria chave, em duelos de ida e volta, aquele sistema de copa que vocês já conhecem. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para seguir vivos na competição para a fase de quatro de finais, onde lá teremos aquele cruzamento com os primeiros de um grupo, enfrentando um dos segundos do outro e quem vencer avança para a semifinal. Depois, teremos a final e os dois finalistas garantem vaga na primeira divisão do Campeonato Sergipano de 2024 na Série A1. Quem vencer a final, lógico, fica com o título da competição. A transmissão da competição deve ficar aí com os serviços de streamings dos clubes parceiros e federação. Vamos agora trazer os clubes, cidades e os estádios da competição. No grupo A, teremos a tradicional equipe da Socorrense, da cidade de Nossa Senhora do Socorro. O estádio da cidade é o Wellington Dias, que tem uma capacidade para receber ali na casa de 3 mil torcedores. É uma equipe muito tradicional no futebol de Sergipe, que chegou inclusive a jogar a Copa do Nordeste não há muito tempo atrás. Teremos também a equipe do Esporte e Clube Socorro, também da cidade de Nossa Senhora do Socorro. Também deve usar o Wellington Dias, que tem capacidade para 3 mil torcedores. Outra equipe no grupo A é a equipe do Barra, da cidade de Barra dos Coqueiros. O estádio da sua cidade é o estádio João Cruz, pequeno acanhado, ali para aproximadamente 2 mil torcedores. Teremos também a equipe da Sociedade Esportiva Flamengo, equipe nova no futebol sergipano. E fechando as equipes do grupo A, teremos a equipe da Maruinense, de Maurinho, e seu estádio Alvá Vazão, que cabe ali entre 6 mil e 8 mil torcedores, aproximadamente. Maruinense, outra equipe aí bem tradicional do futebol de Sergipe, que vai vir com força total para buscar o seu acesso para voltar para a elite do futebol sergipano. Já no grupo 2, teremos a Associação Desportiva Carmópolis, que é de Carmópolis. O estádio da sua cidade é o estádio Fernando França, que pode receber ali na casa de 3 mil torcedores por partida. Teremos também a equipe do Santa Cruz, que é da cidade de Riachuelo. Em 2022, jogou no estádio Rezendão, para 5 mil pessoas, que fica em Rosário. Teremos também a equipe do Rosário Central, que é de Rosário do Cateite. O seu estádio, o estádio da sua cidade, é o estádio Rezendão, que cabe 5 mil torcedores. Rosário Central, outra equipe aí bem tradicional no futebol de Sergipe. Teremos também a equipe do próprio A, que é da cidade de próprio A. O estádio da sua cidade não estava recebendo partidas do João Alves. Até por isso, em 2021, a equipe jogou o estadual no estádio Titão, em Freipaulo. Já o América, que é da cidade, jogou em 2023 no estádio Miguel Queiroz, que fica em Porto Real do Colégio, em Alagoas. Resta saber onde será o mando de campo da equipe do próprio A para essa série A2 de 2023. E fechando as equipes do Grupo B da competição, teremos a Associação Guarani de Porto da Folha. O estádio da sua cidade é o Caio Feitosa, que pode receber ali na casa de 3 mil torcedores. Vamos agora trazer as equipes do Grupo C da competição. Começando pela equipe do Boquinhense, que é de Boquim, e o estádio da sua cidade é o Trindadão, que pode receber ali na casa de 4 a 5 mil torcedores. Teremos também a equipe do Olímpico Esporte Clube, que é da cidade de Itabaianinha. O estádio da cidade é o Souzão, para 2 mil pessoas. O Olímpico, outra equipe também bem tradicional no futebol do interior de Sergipe. Teremos a equipe do América, que é de Pedrinhas. O estádio da sua cidade é o Roberto Silva, que pode comportar ali na casa de 2 mil torcedores. Teremos também a equipe do Independente, que é da cidade de Simão Dias. E o estádio da cidade é o Alberto Franco, que pode receber ali na casa de 5 mil torcedores por partida da equipe. Finalizando as equipes do Grupo C, temos o Riachão, que é da cidade de Riachão das Dantas. O estádio da cidade é o Robertão, que pode comportar na casa de 2 mil torcedores por partida. Para finalizar os grupos da competição, vamos falar agora do último grupo do Grupo D do Sergipano, da série A2 2023. Bora começar com a equipe do Canindé, que é da cidade de Canindé de São Francisco. O estádio da cidade é o estádio Andrezão, que pode receber ali na casa de 2 mil e 200 torcedores por partida. Outra equipe presente no Grupo D é a equipe do Coritiba, que é da cidade de Itabaiana. Deve mandar os jogos no estádio da cidade. O Etelvino Mendonça, também conhecido como Mendonção. Pode receber ali na casa de 12 mil torcedores. E é o maior estádio do interior de Sergipe. Teremos também no Grupo D a equipe do Força Jovem, a Akibadan, que é da cidade de Akibadan. O estádio da cidade é o Maneco, que pode receber ali na casa de 2 mil torcedores por partida. E para finalizar as equipes do Grupo D e também as equipes do Campeonato Sergipano, da série A2 de 2023, temos a equipe da Amadense, que é da cidade de Tobias Barreto. O estádio da cidade é o Brejeirão, que pode receber ali na casa de 4 mil torcedores. Amadense, outra equipe aí bem tradicional no futebol de Sergipe, e que chega com o principal objetivo de conseguir o seu acesso, de voltar a figurar entre as principais equipes de futebol do estado de Sergipe. Lembrando que esses estádios são os estádios da cidade das equipes, e pode acontecer de algum desses não estarem com os lados regularizados, e as equipes vão precisar mandar partidas em cidades vizinhas e também em estádios que não são os usuais de mando de cada uma dessas equipes. Agora é com vocês, fala aí pra gente quem vai vencer essa edição do Campeonato Sergipano da série A2. Também quem vai subir como vice-campeão. Lembrando que os dois finalistas garantem uma vaga para jogar a elite do futebol de Sergipe na próxima temporada, em 2024. Interage com a gente, comenta aí, deixa a sua opinião nos comentários, para quem vai ser a torcida também, se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, e também já ativa o sininho para receber as notificações sempre que a gente postar um novo vídeo. Aqui a gente traz sempre os guias das principais competições de futebol do Brasil e do mundo. Também não esquece o like, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho